Marcelo dos Santos Marreiros é ex-pregoeiro da Prefeitura de Vitória do Xingu, no Pará. Estava foragido da polícia desde março deste ano. Ele é procurado pelo crime de peculato por desviar dinheiro público. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público do Pará, o crime envolve uma associação criminosa de cinco pessoas e o desvio chega a cinco milhões de reais. Marcelo foi preso pela equipe externa do Grupo A da Central de Flagrantes e morava no Alto da Glória, um bairro nobre, em um apartamento de luxo em Goiânia. Desde novembro do ano passado, inclusive, vivia com a família. Eu vou conversar agora com os policiais que fizeram essa prisão. Eu gostaria de saber, Raimundo, como vocês chegaram até este homem? Através de uma denúncia anônima do 197, onde a polícia civil valoriza toda a denúncia anônima feita pela população. A supervisão tomou o conhecimento e repassou a central de flagrante, onde a equipe externa do Grupo A deslocou imediatamente para o endereço citado e, através de uma investigação rápida, conseguimos constatar que realmente existia uma pessoa com essas características lá. Mudei para cá por opção. A minha sogra estava doente, tem cinco meses atrás, foi em novembro, isso eu acho. Sua sogra mora em Goiânia? Mora em Goiânia. Eu não fugi, a minha passagem aérea, eu tirei no dia 26 do 3, a prisão foi no dia 4. Como é que eu fugi? Em nenhum momento eu fugi da justiça. A polícia do Pará sabia que você estava aqui? Sabia, eu viajei, eu tirei passagem aérea e tudo. Era fácil descobrir seu destino, por exemplo? Sim, é tanto que no meu passaporte eu coloquei um endereço daqui. Em nenhum momento eu quis...